E aí, pessoal, vamos falar da política no Grêmio, os últimos movimentos, como se articulam as candidaturas, as chapas no Conselho, o nome de Paulo Odoni é verdade ou não? Enfim, vamos discutir política no Tricolor. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista pra gremista. Mas antes, um recado pra quem gosta de leitura. Esse é o meu livro, A Minha Cadeira Azul. Se você quer comprar e receber na sua casa, entre na descrição do vídeo. Você tem o link da editora e você poderá ter o livro na sua casa e em qualquer lugar do Brasil. Eles mandam pra você A Minha Cadeira Azul, que é o livro que conta algumas histórias e também essa relação muito querida que a gente tem com o Grêmio. Gente, política. Política. Eu tenho trazido todos os domingos algum conteúdo pra gente discutir política, o que aconteceu durante a semana, como estão fazendo as articulações, as modificações. E essa é uma semana que foi marcada por reuniões, por articulações, mas também por fake news, por notícias que não vingaram muito. Tá circulando muito e já começou a me incomodar um pouco. Prints de antigas contratações do Odorico, também do Alberto Guerra. Isso vai incomodando a gente porque não é isso que nós temos que discutir aqui. Vamos tentar ter uma discussão um pouco mais articulada. Então, fiquem atentos a essa forma de fazer política, porque aqui não é partido. Aqui é política de clube e nós temos todos a mesma paixão, que é a paixão pelo Grêmio. Então, cuidado com isso. Mas existem situações que a gente precisa ponderar. Primeiro, a eleição do Conselho. Todo mundo tá falando em chapas, em articulações. Os movimentos estão conversando muito. O interior do Estado, que tem muita representatividade junto ao quadro social, também tá entrando nessa discussão. E nós vamos ter entre seis ou sete chapas na eleição do Conselho. Lembrando, 15% é a cláusula de barreira pra entrada no Conselho. Imagina só. Nós estamos falando de sete chapas até. Muitos movimentos se articulam, tem movimentos novos, tem o movimento do Derley, que é uma articulação importante também pela representatividade dele. E tem os movimentos constituídos que têm representação. E aí a gente cita o Grêmio Unido, que é o movimento do presidente. Nós temos movimentos como o Grêmio Independente, como o Grêmio Sem Fronteira. Enfim, muitos movimentos que foram, é verdade, situação durante grande parte desse período, mas que agora se articulam de forma independente pra encarar a eleição e também a leitura dos sócios em relação ao que vai acontecer. Essa é a primeira articulação. Mas, claro, o que sempre chama a atenção de todos é a eleição presidencial. E nessa semana nós tivemos uma fake news, uma notícia que começou a circular nos grupos do Grêmio e que, de alguma maneira, tomou conta das pessoas, porque todos perguntavam. E aí, é verdade ou não? Eu recebi centenas de mensagens nessa linha. Que seria a volta do presidente Paulo Odoni à disputa de uma eleição. O que nós pudemos falar do presidente Paulo Odoni? O Grêmio, durante muito tempo, foi dominado por cardeais, que eram ex-presidentes e grandes figuras no Grêmio. Aos poucos, essas figuras ou foram saindo da política ou foram morrendo. E nós tivemos grande parte da história política do Grêmio coordenada pelos cardeais. Hoje, esses cardeais, nós poderíamos nominar, que ainda tem alguma vida ativa na política do Grêmio, dois. O Cacalo e o Paulo Odoni. O presidente Flávio Obino largou completamente. Ele que foi um dos grandes cardeais dessa estrutura política do Grêmio. Deixaram. O presidente Guerreiro também deixou. O Grêmio não tem na figura dos presidentes. O presidente Fábio Koffer faleceu. Então, nós temos uma série de nomes, mas eles estão muito jogados. E quando se fala assim, no nome do Paulo Odoni, de uma maneira como a gente ouviu falar, nós precisamos tentar entender o que aconteceu com a política do Grêmio nos últimos tempos. O presidente Romildo Bolzã está na política há oito anos. Oito anos representam um conselho deliberativo inteiro. Todo o conselho atual foi eleito na gestão Romildo Bolzã. Todo ele. Os 150 conselheiros que vão assumir, por exemplo, depois da eleição de setembro, eles têm seis anos no mandato. Então, todo o processo dessa eleição foi dentro do conceito Romildo Bolzã. Toda ela. E além de Romildo oito anos, nós estamos falando de mais dois do presidente Fábio Koffer, que foi a grande disputa da política contra Paulo Odoni. Então, o Paulo Odoni hoje não faz parte da política. Ele ainda tem na figura dos grandes cardeais, dos grandes ex-presidentes, mas ele não está no centro da política. Ele não tem uma articulação política como tinha, por exemplo, lá em 2000 e... Vamos pegar um ano... Ou no ano de 2005, quando ele se articulou mais uma vez, ou no ano de 2004, ou no ano de 2009, quando ele se articulou de novo. São momentos completamente distintos. Então, não se fala no nome do Paulo Odoni, claro, o torcedor... Ah, uns gostam, outros... Não, não interessa isso. O que interessa agora é o seguinte, como é que é a articulação política disso? O presidente Paulo Odoni tem, sim, as pessoas sabem quem ele é, mas internamente na política isso não ganha corpo a ponto de ele se candidatar simplesmente, levantar o dedo e falar eu sou candidato, isso acabou. Hoje as articulações políticas são muito mais complexas, porque elas mexem com um número de pessoas muito grande e ela obrigatoriamente passa por dentro do Conselho Deliberativo. Para você ter uma ideia, quando o Fábio Koffe voltou, voltou à política, Fábio Koffe, ele precisou de uma superarticulação para poder ser candidato e ganhar a eleição. Ele, em alguns momentos, achou que não faria a cláusula de barreira do Conselho Deliberativo. Fábio Koffe. Exatamente porque essa articulação é feita de uma maneira muito mais complexa do que era antigamente, quando a maioria dos nomes era uma indicação, chapas únicas, que tu sabia mais ou menos para que lado ela caminhava. Hoje não. Hoje ela muda muito. E a gente não tem isso. Então eu descartaria completamente a volta do presidente Paulo Odoni, até mesmo pelo momento pessoal dele. O presidente Paulo Odoni é um homem de 80 anos, que trabalhou muito pelo Grêmio, mas que agora está cuidando das suas coisas, dos seus projetos, projetos com a família, tem fazenda longe de Porto Alegre. Eu não consigo ver o presidente Paulo Odoni hoje participando da vida política do Grêmio, porque o Grêmio exige muito e eu não consigo enxergar, assim como eu não consigo enxergar no Cacalo, que é um pouco mais novo que o Paulo Odoni. Eu não consigo enxergar também a volta do Cacalo para isso, apesar de achar que o Cacalo de alguma maneira possa contribuir com a política, seja mais próximo da política, as pessoas, enfim. Esse é o primeiro ponto que eu considerei, eu levei para o lado da fake news, tá? Mas estou aqui para discutir com vocês, porque a minha opinião também pouco importa aqui. O que importa é o que foi discutido. O outro ponto é que cresce as articulações para a tentativa, ou para pressionar Denis Abraão a ser candidato. Porque grande parte da articulação do grupo do presidente entende que ele não pode simplesmente virar as costas para o ambiente político e sair do Grêmio. O grupo mais forte hoje é o grupo do presidente, dentro do Conselho Deliberativo. Ou seja, o Grêmio Unido, que é o grupo dele, está procurando articular com muitas chapas, porque viu o enfraquecimento junto às estruturas que vão eleger nomes no Conselho. Ou seja, o grupo do presidente deve perder muito espaço no Conselho Deliberativo. então ele está articulando com uma série de coisas, a gente tem visto aí em fotos, basta seguir nas redes sociais, fotos de articulações de lado a lado para tentativa de colocar mais conselheiros, e o Grêmio Unido tem essa necessidade agora, porque deve perder muita gente, e isso está preocupando. Mas por outro lado, tem a força da máquina a seu favor, que é o trabalho todo que o presidente Romildo fez junto aos consulados, junto ao interior do estado, o que dá para ele também algum poder de barganha. Nesse momento, e ele está articulando com isso, se viu reuniões de grupos aqui ou ali, eu não estou levando ainda essas reuniões das articulações dos grupos políticos com a eleição presidencial. Para mim, ainda é uma articulação em cima da eleição para o Conselho, para a eleição da renovação do Conselho Deliberativo. Mas é preciso ficar atento nessas movimentações. Quando se olhar grupos articulando relacionados ao presidente Romildo com outras articulações que podem determinar lá fora depois a eleição presidencial, nós temos que ficar atentos. Porque é em cima dessa articulação que nós vamos saber que tipo de conselho de administração será montado nas candidaturas que vão ser colocadas. Isso é evidente. Um exemplo prático disso. tu tem hoje uma articulação de um grupo A relacionado a grupo B e C e depois esses três vão garantir a vaga de algum candidato à presidência ali na frente. Então é preciso sempre ficar atento. Ah, o grupo do presidente está se reunindo com um grupo tal e vão juntos na eleição. Não achem. Não pensem que eles não vão depois. Porque eles vão estar juntos depois. Então essas articulações agora são importantes para a definição da eleição e principalmente da composição de quem vai comandar o Grêmio nos próximos anos. É uma eleição complexa, mas uma eleição que merece a nossa atenção desde o início. É tudo muito junto. É a eleição para o conselho, a eleição para a presidência do conselho, a eleição dentro do conselho para a presidência do clube e a eleição presidencial. E a partir daqui é o Grêmio que vai trabalhar, que é 6 de novembro. Ou seja, nós estamos num período importante de definições e que precisam muita, mas muita atenção em todos os detalhes para a gente entender o que vai acontecer no futuro. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.